Todo mundo da Orla Lagunar e da população do Vergel. Muito obrigado pelas palavras, secretário. Queria convidar também aqui pra frente o deputado Marcos Barbosa. Aplausos Desceba dentro. Gostaria de convidar, nesse momento, para usar a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal, Arthur Lira. Boa tarde, gente. Hoje o dia foi de muita alegria pra muita gente e, às vezes, a gente fica atento a coisas que acontecem e essas, quando acontecem pra o bem, a gente tem que relevar. Está aqui o prefeito de JHC, vereadores, secretários, deputado Marcos Barbosa, toda a prefeitura e eu, como integrante da bancada federal, nessa tarde, que eu imagino, gente, que tem que ser de alegria. É uma etapa a mais que está sendo cumprida para a regularização, a urbanização, a melhoria da vida das pessoas que sofrem há tanto tempo, que passaram por tanta dificuldade. E todos vocês, os que estão felizes o que hoje vão receber no sorteio, os seus apartamentos, os números dos seus apartamentos, tem que, antes de tudo, rezar um pouco pra Deus e agradecer, porque a luta pra chegar onde estamos hoje não foi fácil nem foi rápida. esse problema da Orla Lagunar passou por altos e baixos. Nós já tivemos aqui presidentes da República, ministros, prefeitos, deputados em diversas etapas dessa obra. A primeira vez foi aqui quando a gente estava vendo o projeto da obra como seria. eu participei junto com o meu pai, o ex-senador Bill de Lira, que foi um dos que sofreu, chorou, pediu lá em Brasília para que isso aqui acontecesse. E eu, junto com ele, quando ele deixou de ser senador, eu continuei lá em Brasília agarrado com esse projeto até que um dia, quando mudou o governo passou por três governos este residencial. Passou por presidente Dilma, por presidente Temer, por presidente Bolsonaro e agora presidente Lula. Quantas conversas existiram até que teve uma para aquelas pessoas que fazem mais críticas. Teve uma hora que disseram não vai sair casa nenhuma lá atrás não vai sair casa nenhuma. naquele momento eu era deputado federal, paguei a passagem de um diretor da Caixa Econômica Federal e levei ele num determinado trecho aqui e disse entre 50 metros e vejam como vivem as crianças, como vivem as mães, como vivem os pais, como vivem as pessoas e você vai me dizer na minha cara que por um problema ou outro não vai sair mais nenhuma casa. E o cara foi e quando voltou o prefeito do JHC ele voltou chorando porque viram meninos brincando junto com porcos na lama misturados com bicho de pé com sofrimento. Não é função digna de ninguém morar em situação difícil. Por isso a prefeitura com o prefeito do JHC e nós continuamos em Brasília com a sensibilidade de muitos ministros que passaram por lá e demos a obra de urbanização, de refazimento e de 1.776 apartamentos. Se hoje nós temos 3 mil, 4 mil pessoas querendo, vamos continuar e lutar e começar uma nova briga. Mas a relação que será entregue são das 1.776 pessoas que primeiro estavam ali que foram detectadas num trabalho de muita seriedade que vem sendo acompanhada por Ministério Público, por Caixa Econômica Federal, pela Prefeitura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Ação Social, Caixa Econômica, Ministério das Cidades. É muita gente de olho. Então, todas as pessoas que foram identificadas receberão seus apartamentos. Quase mil já foram entregues. Hoje, mais 324. E muito em breve, todos estão aplicados por quem é de direito e quem vai merecer. Então, a nossa vinda na tarde de hoje é para dizer que estão de parabéns hoje os 324 moradores que vão receber o número das suas chaves, da sua casa, da sua moradia, no trabalho da Prefeitura de Maceió, no trabalho de muita gente para fazer com que esse projeto social, habitacional, de uma vida seja aproveitado da melhor maneira pelas pessoas que ali vão residir. O nosso papel em Brasília é de continuar trabalhando junto com a Prefeitura para trazer mais casas para Maceió. Não há um conjunto habitacional em Maceió que não teve o dedo do senador à época, Benedito de Lira, e do deputado Arthur ajudando as administrações de Maceió. Mas a Prefeitura de Maceió na administração de JHC colocou esses 1.776 apartamentos em pé. Tocou o projeto, foi atrás, brigou, lutou e deu as condições para que junto lá em Brasília a gente conseguisse atender a tantas pessoas que precisam. parabéns a todos vocês, um grande abraço e muitas felicidades no dia de hoje com o sorteio que vai acontecer. Muito obrigado pelas palavras, presidente Arthur Lira. Gostaria de registrar também a presença do vereador Bripaldo, obrigado pela presença também, pelo carinho. E nesse momento, eu convido para usar a palavra o prefeito de Maceió, JHC! Alô, meu Maceió! Queria com muita alegria na tarde de hoje, até o sol se abriu para a gente poder fazer da data de hoje mais uma data especial, mais um novo capítulo que a gente inaugura no Parque da Lagoa e quantos nos ajudaram para que a gente pudesse chegar até aqui. E por isso, nessa nova construção e esse novo momento que cada um de vocês, cada um de vocês vão poder ter acesso ao seu apartamento, que vão realizar o sonho de uma vida inteira, que vão poder viver com dignidade e entregar um futuro melhor para os filhos e netos de vocês que talvez lá atrás vocês não tiveram, mas que hoje vocês encontram homens públicos comprometidos, próximos da população, de ouvidos atentos e trabalhando de um turnamento para matar um leão por dia se for possível e necessário para defender a população que mais precisa. Durante muito tempo viraram as costas para a Lagoa, viraram as costas para o Vegel. O Vegel, infelizmente, e vocês lembram disso, mas parecia um lixão a céu aberto. E dentro desse lixão tratavam as pessoas como se não tivesse dignidade ou como se fossem cidadãos dignos de respeito e de atenção do poder público. Quando chegamos, tratamos de virar esse jogo, porque eu sempre acreditei no povo honrado da minha querida Maceió e, sobretudo, do meu querido Vegel. E vocês estão de parabéns pelo exemplo que vocês deram até o dia de hoje. Muitos disseram que era impossível tocar essa obra, que era impossível tirar essa obra do papel. E alguns diziam não adianta você melhorar o Vegel, não adianta você limpar o Vegel, que vão sujar tudo de novo, que vão quebrar as coisas, achando ou querendo uma mentalidade preconceituosa, mais uma vez, achando que eu iria virar as coisas para vocês. Mas se enganaram, porque hoje nós estamos aqui mais próximos e mais fortes do que nunca. Porque hoje nós acreditamos na força da nossa aliança, da força do povo com homens públicos honrados. E dando um passo para trás quando cheguei aqui e acompanhava enquanto deputado federal e não entendia porque a falta de vontade política fazia o povo sofrer tão profundamente aqui no Vegel. E o deputado federal Arthur Lira e o senador Benedito de Lira à época conseguiram os recursos para fazer o Parque da Lagoa. Mas por falta de vontade política por omissão e por incompetência infelizmente infelizmente não conseguiram tirar essa obra do papel. Mas chegou o dia que Maceió pediu que a mudança pudesse chegar. E no momento que eu cheguei na Prefeitura eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não posso abandonar eu não posso decepcionar e eu não posso jamais não só para trás o povo do Vegel e o povo da Lagoa. E foi aí que logo no início da nossa gestão me reuni com o deputado Arthur Lira tratei de trazer o projeto para que a gente pudesse mais uma vez revisitá-lo. Repactuamos o contato com a Caixa Econômica Federal pedir ajuda do deputado Arthur Lira lá em Brasília porque existiu um corte no orçamento que estava diminuindo os investimentos no programa na época que era a Casa Verde Amarela. Fomos ao ministro Rogério Marinho. O deputado Arthur Lira trouxe o ministro aqui algumas vezes. E nesse novo compromisso depois de eleito eu firmei esse compromisso com o deputado Arthur Lira com o ministro da época Rogério Marinho. Me dei um voto de confiança que eu tirarei essa obra do papel. E vocês não mais vão para Marçalhã para ver maquete. Da próxima vez vocês vão para ver obra obra bem feita e um povo com esperança no peito de que vai morar e mudar sua vida num lugar melhor. E por isso que hoje nós estamos em mais uma etapa com muita noção e alegria junto daqueles que desde o início nos acompanharam nessa longa jornada. Nós passamos por momentos difíceis momentos que foram muito delicados mas em nenhum momento o desafio foi maior do que a nossa vontade de vencer. E aqui representados pelo secretário Lucas pelo ex-secretário Eduardo que está aqui também conosco e hoje trabalha com o nosso presidente Arthur Lira que viu esse projeto dar os seus primeiros passos para sair do papel. Hoje nessa comunhão e nessa reunião com todas vocês agradeço enormemente a todas as lideranças que têm nos ajudado a construir esse sonho pro VEGEL a cada um de vocês e tem o nome da Vanessa da Aline do Baiano enfim de todos vocês lideranças que estão aqui eu faço esse meu agradecimento e nome da vereadora Silvânia Barbosa aqui cumprimentar também todos os vereadores que estão aqui presentes a Silvânia e o deputado Marcos Barbosa que são representantes aqui da região que se preocupam com vocês e que participam também de todas as estratégias para a gente mudar a realidade da vida de cada um de vocês ao vereador João Catunda ao vereador Chico Filho que é o meu líder lá na câmera e ao vereador Cléber Costa em nome de vocês cumprimentar em nome do vereador Brivaldo cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes em nome do meu amigo João Tigre aqui que me acompanhou nessa luta ainda João quando a gente estava prometendo aqui a mudança e hoje a gente está aqui para ver a mudança acontecer João obrigado pela confiança a todos esses nossos amigos aqui o Felipe o nosso Bira que são daqui o Bira da região tu mora também aqui Felipe? moro também da região do VEGEL todos os moradores que hoje são símbolos e orgulho da nossa gestão que antes talvez não fossem vistos mas hoje estou aqui em cima do palco do lado da gente para fazer as transformações que todos nós queremos e hoje é um dia da gente entregar o direito a cada um de vocês de saberem qual é o apartamento que vocês vão ter quem é que está sendo contemplado e qual é a vida que nós vamos transformar a partir de hoje eu só peço um pouquinho mais de paciência a vocês porque muitas vezes a gente não vou estar fazendo de uma maneira transparente um sorteio aberto para vocês que nem todo mundo presidente Arthur tem internet está atento e acaba perdendo os prazos não sabe que foi sorteado tem pessoas acamadas idosos então é fundamental fazer de maneira transparente e aberta como nós estamos fazendo e depois que nós fizermos um sorteio ainda nós temos que ter por parte da empresa o Alvará para a gente poder ter o Abitse nós temos a ligação da BRK que é para poder ter toda a rede de água esgoto são burocracias exigidas pela Caixa Econômica e pelo que tem um contrato com a obra então a gente entrega que é a última etapazinha aqui a gente vai entregar a vocês toda essa lista com os nomes dos contemplados vem um pouquinho mais aí de prazo que é para a gente deixar tudo prontinho e depois a gente vai fazer a entrega que o presidente Artulia já com o Ministério em Brasília já está marcando para a gente fazer dos 600 apartamentos que nós sorteamos já na primeira etapa e agora nessa segunda etapa junto com os 166 com os 300 já estamos aí com mais de mil apartamentos sendo entregues para todos vocês então a gente pede que vocês para orientar vocês que vocês tenham isso em mente nós vamos fazer aqui o sorteio vocês vão acompanhar todo esse trabalho aqui de forma transparente e depois nós vamos marcar uma grande festa para entregarmos as chaves e eu vou fazer questão de estar aqui com vocês para a gente Artul para a gente Artul assinar esses contratos entendeu Marco e entregar assinar esses contratos e entregar as chaves para cada um de vocês vale lembrar também presidente Artul que nós começamos a fazer algo diferente em Novador e Maceió nós temos mulheres muitas mulheres mulheres vítimas de violência pessoas com deficiência idosos toda essa parte de prioridade vereadora Silvânia tem nos acompanhado o Lucas aqui depois a gente vai poder dar esses dados de maneira mais clara mas nós temos tentado incluir o máximo possível essas pessoas que precisam ter prioridade na demanda desses apartamentos então disto isto aqui com vocês nesse momento especial desse novo Vagel que nós estamos vivendo que tem limpeza regular que está 100% com leve que tem creche que vai ter a gigantil que tem Corujão da Saúde que tem novo Crais enfim que tem tudo que vocês merecem precisa e que muito mais ainda virá por aí a urbanização a via da parte da frente e a gente vai contar com o apoio político do nosso presidente Arthur Lira Arthur transmita esse grande abraço ao senador Benedito de Lira mostre mais uma vez a ele e eu falo de forma incansável que todo o seu esforço lá atrás valeu a pena e o que o passado bate hoje as costas dele para mostrar o quanto foi importante o trabalho dele lá atrás para que hoje a gente pudesse estar entregando sonho dignidade e cidadania a quem mais precisa continue confiando no prefeito JHC muito obrigado muito obrigado prefeito JHC vamos fazer o seguinte vamos dar uma testada vereadora Silvana Barbosa no nosso sistema tem como a gente colocar a imagem do pessoal aí na tela dos amigos da Caixa Econômica Federal do superintendente Marcelo do Luíde do Manda Séis da Vanessa o Ari também vamos só ajustar aí para a gente ver olha aí vamos ver se a gente refaz a live para quem acompanhou a primeira live a gente abre aqui a imagem cumprimento o pessoal da Caixa Econômica e quem faz o sorteio é o sistema inicialmente óbvio a gente trabalha com as prioridades feitas as prioridades a gente segue novamente com as outras pessoas tá bom esse é o aplicativo do sorteio de unidade habitacional Luíde é isso aliás Marcelo Marcelo nosso superintendente está aqui com a gente tudo bom Marcelo boa tarde deixa eu ver se eu consigo ouvir você Marcelo boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde me ouvem boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde pessoal boa tarde 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 mais uma vez é um prazer para todos nós que fazemos a Caixa Econômica estar aqui junto com a Prefeitura de Maceió nesse momento tão importante cumprimentar o presidente da Câmara deputado Arthur Lira cumprimentar o prefeito JHC cumprimentar o secretário de Habitação Lucas Calado e a todos que estão aqui presentes parabéns prefeito pela iniciativa de mais uma vez fazer realizar esse sorteio com transparência envolvendo a todos que estão aqui presentes dizer que nós que fazemos a Caixa Econômica ficamos muito felizes muito felizes com a parceria junto da Prefeitura que tem trabalhado incansavelmente em poder viabilizar esse momento na pessoa do prefeito JHC do secretário Lucas Calado são muitas etapas como o senhor bem falou prefeito a serem vencidas mas a Prefeitura tem tido um apoio fundamental junto à Caixa Econômica para juntos conseguirmos viabilizar esse momento e dizer a todos que estão aqui presentes que cada vez mais o sonho da casa própria se aproxima e se torna realidade e não só a casa própria como por si só como bem falou o deputado Arculira transformamos a vida das pessoas então outras parcerias também estão por vir junto à Prefeitura para a população do VEGEL como cursos profissionalizantes cursos de culinária de gastronomia de informática para que melhorem a vida e a qualidade de vida dessas pessoas através da moradia e através da renda então mais uma vez agradecer a Prefeitura de Maceió pela parceria e parabenizar pelo trabalho incansável e por proporcionar esse momento junto aos beneficiários nós vamos iniciar o sorteio agora tá como muito bem o nosso alador explicou começaremos pelos idosos e portadores de necessidades especiais e em seguida para o público em geral então eu vou passar a palavra para o Luiz que vai agora apresentar a vocês o sistema que fará o sorteio e vocês poderão visualizar o nome de vocês e a unidade habitacional que vocês estarão sendo contemplados então mais uma vez parabéns a todos desejo muita felicidade e muita alegria para todos na nova moradia de vocês boa tarde a todos vou apresentar aqui o sistema né pedir para a Carol colocar na tela aqui o sorteio vai ser dividido em três partes como o Marcelo falou a primeira parte são os 51 contadores de necessidades especiais a segunda parte 31 o presidente Marcelo a gente está com a dificuldade de ouvir o áudio direto da caixa mas eu vou tentar explicar e se eu fizer alguma coisa errada eu vou fazer essa lua de maracês Marcelo pode dar bronca em mim eu vou tentar explicar são 324 unidades que serão sorteadas e aí você tem pessoas portadoras de necessidades especiais 51 a 31 idosos que são as prioridades então a gente vai estartar o sorteio o sorteio com as prioridades vocês vão ver e vão acompanhar o nome e o número da unidade tá certo gente e eu vou na medida do possível narrando aqui para vocês o nome e a unidade então eu peço só desculpa aos amigos da caixa porque o som não está legal a população não está conseguindo acompanhar bem o som daqui vamos fazer o seguinte vamos estartar o sorteio vamos saber começando inicialmente pelas 82 prioridades pode colocar as prioridades pessoas com necessidades especiais iniciar sorteio vamos ver Marinaldo de Souza 103 Mirlene Jossiara do Santos Araújo podem acompanhar aí o bloco 102 Alexandro Bezerra da Silva 101 bloco 81 José Adinaldo Panta Ferreira 104 bloco 62 Willy Tônis Lopes de França 102 bloco 66 Gailton José Dias Cui 101 bloco 69 Elayne Francisca de Lima 101 bloco 80 Fabrício Nacima Roseno 101 bloco 68 Maria das Neves da Conceição 104 bloco 68 Ivone de Souza Santos 104 bloco 79 Maria Jupiara do Santos Lima 104 bloco 66 Márcia Cristina Cavalcante da Paz 103 bloco 80 Ana Paula do Santos Costa e Maria do Socorro da Silva Santos pode gritar e comemorar viu gente Maria Aparecida da Conceição Vanderson ou Vanderson do Nascimento Silva Maria Quitéria Machado da Silva Roseane Marinho da Silva Maxueldo Santos Silva Antônio Caetano Sobrinho José Cícero Leite e Jailda Severo Paula Jacira Doralice da Conceição Amanda Luisa dos Santos Andrade Cosmo Cândido Ferreira e Bismailda Cristina Santos da Silva Edson Santos do Rosário e Tiago Silvestre dos Santos Edson da Silva e Cícero dos Santos Elivânia dos Santos José Cláudio de Oliveira Silva Paulo Sérgio dos Santos Ângelo Fábio dos Santos Silva Daniel Vitor dos Santos Silva Elisângela da Silva Ramiro Ferreira de Lima Maria dos E Santos Santos Sara Gabriela Maciel da Silva Erivaldo Jesuíno dos Santos Vanessa Marques da Silva José Cláudio da Silva Daniel Oliveira Oliveira Lins Orquíria Farias Alves José Carlos dos Santos Ângela Alves Ferreira da Silva Lúcia Lúcia Alexandre da Silva Alice dos Santos Luana Daniele Cardoso de Amorim José Cícero de Souza Santos e Rosa Maria Reis dos Santos esses os primeiros sorteados acredito que tenha sido do PNL é isso pessoas com necessidades especiais deixa eu só confirmar ou se foram os idosos isso PNL deixa aí meu ponto idoso que eu estarto daqui a pouco segura só um pouquinho idoso foram os 50 primeiros 51 primeiros os apartamentos e agora nós vamos sortear para os 31 idosos vamos lá Luiz os idosos contemplados o sorteio pode startar Luiz Grigório da Costa Cícera Catiane dos Santos José Carlos da Silva José Ivanildo da Silva Maria de Fátima da Silva José Camilo José Camilo de Oliveira Elias Gomes Teixeira Maria dos Prazeres Misael dos Santos José Camilo de Oliveira José Camilo de Oliveira José Aparecido da Silva Ardete de Zerra da Silva Hernandes Batista Alexandre Maria das Graças dos Santos Severino Marlene da Silva da Silva Lima Rosimeire da Silva Luzinete Caiana Severino Alexandre de Oliveira Zerivar Zerivar Hipólito Santos de Almeida Zerivar e Maria Rosa da Silva Luisa Nascimento dos Santos Sônia Maria Sarmento de Lima Sebastião de Lima e Maridalva da Silva Santos Maria das Bois Biserra da Silva Odete Santos da Silva Joacir Alves da Silva Antônio de Lima E finalmente Marizete Alves dos Santos Concluímos deputado Marcos Barbosa As unidades destinadas para os idosos Foram 31 unidades Segura só um pouquinho Luiz Para a gente estartar Os restantes Tigre Serão mais Trezentas Faz a conta aí Geralda quantos? Quem é bom em matemática? Trezentos e vinte e quatro Menos oitenta e dois Caco Vamos ver se você é bom Trezentos e vinte e quatro Menos oitenta e dois Quanto? Duzentos e quarenta e dois Deputado Marcos Barbosa É bom na matemática Deixa só o prefeito Terminado a imprensa Só um minutinho Vamos embora Luiz Vamos embora Começando as unidades Estantes Maria Cícero de Araújo Sabino Nicolás Micael dos Santos Agamemnon Borba de Mata Júnior Altamira dos Santos Silva Maria Aparecida da Silva Trindade Maria Cícera Silva dos Santos José Cláudia dos Santos José Cláudia Ferreira Iraildo Melo Lins José Carlos Juvencio da Silva Valdeireis Gomes de Oliveira O sistema está contribuindo para a gente ficar mais ansioso Mas está atualizando Micael e Viana da Silva Manuel Messias de Oliveira Silva O Hélito de Souza Santos Roseane Maria da Conceição Graciele Barbosa da Silva Alessandra Lopes da Silva Josivalda dos Santos Rocha Vanessa Silva de Oliveira Ana Paula de Lima Santos Márcia Maria Cavalcante da Silva Aldenise Pinheiro Ferreira Silva Inácio Pereira de Souza Ana Thaís dos Santos Costa Ronaldo Leite da Silva Joelma Rodrigues Pereira Claudemir José da Silva José Adeilton Gomes da Silva Janieide dos Santos Neto Maria Berenice de Lima Graziele dos Santos Rego Rosilda Couto de Araújo Carlos Ibeiro de Andrade Alexandro dos Santos Elisângela Correia Solto da Silva Francisco da Silva Francisco da Silva Maria Adriele da Silva Maria Elegar do Nascimento Rosângela Eduardo da Silva Luiz Eduardo Silva de Souza Sandriele Estefany Barbosa Lima Valéria da Silva Valéria da Silva Valéria da Silva Cláudia Soares da Silva Ana Cristina Souza da Silva Iasbi Micaele dos Santos Adacilene Soares de Souza William Benícius Tavares dos Santos Adilson Vitalino dos Santos Natália Maria Santos Natália Maria Santos do Nascimento Daniela de Lima Santos Gêne Fernaiara da Silva Santos Clabison de Lima Rejane Correia Silva José Cícero Lima da Silva Juliana Raquel dos Santos Rafaela Dias da Silva Mariana dos Santos Pinto Jaqueline Maria dos Santos Barbosa Anilson Souza da Silva Laureane Maria dos Santos Gêneson Maciel Feitosa Marivânia Maria dos Santos Ana Cássia Teixeira Alexandre Rejane dos Santos Fernanda dos Santos Juvenal Fabiana Grace Lisboa Souza Elisabete Silva de Oliveira Kelvin Fidelis de Lima Anderson da Silva Mendoza Maria Cícera de Souza Santos Adriano José Bezerra da Silva Jani Cleide Santos Valdenice dos Santos Silva Maria Elane Conceição da Silva Moura Cleiton Santos Lima Maria Betânia da Conceição Araújo Lima Ítalo Fernando da Silva Rocha Evelis Rogério Maurício dos Santos Emanuel José dos Santos Lima Emanuel José dos Santos Lima Antônio Marcos de Albuquerque Crislane Dandara dos Santos Dias Jennifer Micaela Souza de Melo Antônio Bezerra da Silva José Cícero Lins da Silva Cícero Hélio dos Santos Vanessa Raquel dos Santos Silva Adriana Cunha do Nascimento Kate Valéria dos Santos Jéssica Silva de Menezes José Jefferson Lima dos Santos Feitosa Natasha Wanderfão da Silva Marcos Alves Gomes Leonardo Lisboa da Silva Nidia Kelly Paixão da Silva José Carlos da Silva Lívia dos Santos Monteiro Vitor Antônio da Silva Danilo Medeiros de Miranda Ana Gleice dos Santos Antônio José da Silva Lívia Ketlin da Silva Lívia dos Santos Cícero e Paulo Santos Gabriel Francisco do Nascimento Souza Ana Kézia de Lima Silva Micael Matheus Araújo Avelino Talia Chaire Nascimento da Paz Silvana Maria da Silva Ana Cristina Oliveira Daniela Andréia dos Santos Moreira Manuela Santos da Silva Jéssica Ramiele Santos Silva Marimilda da Silva Souza Adriano de Farias Terto Sueli Sabucaia de Menezes Janeide Marques da Silva William Stavares dos Santos Adriano Guedes Cavalcante Maria de Fátima dos Santos Leonardo Matheus Leonardo Matheus Aureliano Silva Elisângela da Silva Melo Vanderson de Oliveira Reis Cleiton dos Santos Bora Zulino Forte Sandra Torres dos Santos Isaac de Melo de Oliveira Alec Reis dos Santos Andréia Ferreira de Lima Daniel de Medoça Silva José Soares Rodrigues dos Santos Leonardo Pereira da Silva Mirelli Tainá Campos da Rocha Cássia de Sena Silva Antônio Francisco da Silva Filho Luciária Souza da Silva Wagner Wesley Borges da Silva Maria Caroline da Silva Antônio Gonçalves de Melo Thelma Gama da Silva Maura Gama da Silva Maura Gama da Silva Maura Gama da Silva Fabiola Sarmento Marcela Cristina Silva Santos Maria de Lourdes Ribeiro Valdeci Antônio dos Santos Carlos Alisson Ferreira dos Santos Cladisson Luiz de Carvalho José Lucidaldo Costa dos Santos Valdeci Piero Costa Luiz Carlos Ferreira da Silva Micaele Rodrigues Fernandes Vai levar um choque Laércio Santos Silva Madilson Gabriel Tavares Pereira Edvânia Barbosa da Graça Maria Isabel da Silva Sheila Gonzaga dos Santos Nascido Santos Silvário Elaldete Jaqueline Alves de Moura Patrício Sarmento Pimentel Cristiana Viana dos Santos Patrícia Maria de Souza Santos Mariana ValóIS da Silva Mariana Mesmaria Helena de Oliveira Mariana Penório de Carvalho, Eduardo Barbosa da Graça dos Santos, Gilvânia da Silva Diniz, Cristiane Severo da Silva, Carlos Antônio Fontes, José Ricardo Misael dos Santos. Wilton de Souza Santos, Luciana Santos da Silva, Erika Nerencio Ramos da Silva, Ednaldo Lima da Silva, Bruno Soares da Silva, Maria Marcilene da Silva, Emanuela Pereira dos Santos, Stephanie Valois da Silva, Amaro José dos Santos Filho, José Guedes Cavalcante Neto, Luiz Carlos Oliveira dos Santos, Tainá Miralini Ferreira dos Santos, Tiago Araújo Ferreira dos Santos, Tatiane Lima de Souza, Caroline Nicolau da Silva, Tainara Maria dos Santos Silva. Matheus Santos da Silva, Carlos André Alves dos Santos, Maria Lúcia de Araújo, José Mildo Santos de Oliveira Júnior. Existe isso. José Vitor de Souza Oliveira. José Vitor de Souza Oliveira. José Vitor de Souza Oliveira. E aí José Vitor de Souza Oliveira. José Vitor de Souza Oliveira. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Aila Maria Alves do Nascimento Clarice Lima da Silva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Erika Lanuzia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto